Bem pessoal, com esse aumento de casos de Covid, batendo o recorde no mundo, mais de um milhão de casos, um milhão e 44 mil em 24 horas, Europa batendo, Alemanha, França, novas medidas restritivas foram tomadas lá na Europa. Em especial, nada comparado com o que a gente viu antes, mas em especial trabalho remoto, então locais como a França, a Alemanha, a Grécia já anunciaram que no início do ano eles vão fazer uma sugestão em vários tipos de setores para o contínuo do trabalho remoto, para redução de casos de Covid, né? Muitos dos locais também têm reforçado o uso da máscara, a grande maioria deles, e reforçar também a vacinação. A vacinação tem sido uma das coisas mais reforçadas, porque a gente sabe que a vacina, ela previne você pegar Covid. Ah, Júlio, mas a Ômicron é diferente. Sim, a Ômicron parece que caiu um pouco a proteção de quem foi vacinado, pegar mais formas mais leves, tudo isso. Então, muito provavelmente, a gente vai ver medidas, medidas restritivas mais leves do que a gente via antes, mas elas provavelmente vão acontecer, todos esses países já estão anunciando para o início do ano, em especial na Europa, de ter uma população envelhecida, uma porcentagem grande de pessoas que não vacinou, ali nas casas dos 20%, 30%, né? E além do mais, pessoas que circulam muito, né? Pela União Europeia. Então, vem, obviamente, também gente do mundo inteiro, né? A gente tem locais como a África, com pouca gente ainda vacinada, então as pessoas vão estar circulando ali na Europa. Por isso, os governos já estão anunciando que após, né, uma série de rodadas de debate, eles já vão iniciar essas medidas restritivas. E cada vez mais apertando o cerco para quem não se vacinou. Porque o medo é que, com menos gente vacinada, o vírus circula mais, vai ter mais mutação, então a gente pode ver outras formas, como a gente viu na Úmico, e pode acontecer também formas mais graves, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.